Olá pessoal chegou numa parte numa rampinha ali meu carro não queria subir velho não subia e aí que que eu fiz eu fui para um lado virou o volante para o outro lado para o outro não ia não subia não tô lascado lascadinho subia não subia e aí como o controle de tração ficava ligado ele perde a potência e aí que eu fiz eu peguei desliguei o controle de tração tem uma acelerada no bicho aí e ele subiu com um pouco de dificuldade um pouco não bastante dificuldade mas subiu esse pneu aqui também não é muito bom para neve também não viu o negócio é pneu com cravo porque esse pneu aqui sinceramente é fiquei desapontado com esse pneu da Michelin viu eu achei que ia ser bem melhor e cara esse pneu viu não é barato não olha aí onde eu tô passando aqui ó E aí e quase chegando lá já mas é isso aí pessoal você tá gostando desse vídeo aí se as informações que eu tô te passando é são interessante deixa o like ajuda meu canal se inscreve é compartilha com um amigo aí que nunca andou na neve tem e pretende passar se aventurar dirigir na neve é compartilha esse vídeo com essa pessoa aí que você conhece e fala pessoal vamos fazer mais um vídeo hoje aí tá nevando para cacete aqui tô dirigindo já faz uma hora de carro mais ou menos tô de sedã não é 4x4 no carro viu achou errado tá os cuidados que você tem que ter para dirigir no inverno a velocidade é muito perigoso no inverno o cacete que esse cara passou cê é louco o carro tá subindo aqui ó e tá patinando é quase que não vai chegar lá em cima e aí tá patinando ó ó dá para ver aqui a marca no chão ali ó ó a caminhonete passando o homem é doido bicho e vai se bater lá e tem um carro parado ali na frente ali será que deu vai maluco é pessoal às vezes não é só o 4x4 não primeiro velocidade não andar muito rápido pessoal se andar muito rápido aqui se tiver que pisar o pé no freio porque tem algum obstáculo na frente tem algum carro parado às vezes o cara da sua frente tá andando assim e dá uma bambiada e se você pisar no freio muito rápido fodeu de vem você vai ser o próximo a rodar na pista então não corra jamais o carro o carro importante ou não eu acho que isso é relativo é verdade quer dizer às vezes não o carro porque é para carro de inverno nós temos o ao drive que é o que tem tração nas quatro constante e temos também o 4x4 e depois temos o sedã é que a tração dianteira ou traseira mas o que acontece o que acontece o tração traseira para o inverno se ele não tiver pneu de neve é vai ser praticamente impossível você andar ele não quase não vai sair do lugar ficar rabiando a traseira e não vai sair agora o tração dianteira já não precisa do pneu de neve tem que ser assim o pneu pelo menos ao season que seja para quatro estações né que daí você consegue rodar não é a mesma segurança do que um pneu de neve com cravo mas é um equipamento sim que é necessário que é o pneu de neve é muito importante outra coisa pessoal que é muito importante também é a questão da distância do carro de da frente e a distância do carro que tá atrás de você também é evitar de ficar muito perto porque se você ficar muito perto do carro da frente você tem que frear bruscamente só de ouvir falar dá até um arrepio você é louco você vai frear e tocar vai passar reto e vai bater na traseira do outro carro e você vai se incomodar aí pessoal já trancaram um lado da pista e será que aconteceu alguma coisa não é ser a plau e esse é o caminhão que vai limpando a estrada para ficar com menos neve e aí chegar mais perto e aí limpando aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Pessoal, meu carro não sobe. Ei, o meu carro também tá aqui no lugar, amor, as autostradas aqui, eu tô com medo de medo. Tchau. 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 Tchau.